Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui na minha cama. Hoje é mais um dia que eu não passei muito bem. Eu procuro manter vocês sempre informados do que está acontecendo. Infelizmente pessoal, eu posto todo dia os vídeos aqui do canal. E eu falo com vocês que as minhas forças, elas estão se esgotando. É difícil você passar pela situação que eu estou passando, precisar de ajuda e você ter esse canal, o outro canal. E você vem aqui pedir ajuda e ainda tem pessoas que julgam você. Não é fácil, não é fácil de jeito nenhum. As pessoas que me julgam, não tem ideia de tudo que eu estou passando. Sabe o que eu gostaria nesse momento? De estar viajando o Brasil inteiro. Mostrando para vocês, ônibus, rotas, mostrando tudo que vocês querem ver. Mas infelizmente, eu não tenho condições. A minha saúde está muito degradada. A minha saúde piorou muito, muito nos últimos dias. Hoje pela manhã, eu postei um vídeo. E eu não vi. Falo com vocês que eu não vi. Não li os comentários, mas sempre chegam até mim. Algumas pessoas criticando. Ameaçando. Ah, está doente, mas não mostra exames. Eu acho que essas pessoas, elas vivem no mundo maravilhoso do Bob. Não são nem meus seguidores. Não acredito que são meus seguidores. Porque se fossem meus seguidores, sabiam que o que eu mais faço aqui neste canal é mostrar, sim, os exames. Mas eu já disse que eu não vou bater boca com um hater. Hater é uma pessoa solitária. Hater só tem uma única arma na mão deles. O celular. Somente o celular. Eles não têm amigos. Eles não têm nada para fazer. A única coisa que eles fazem da vida é ficar na internet, criticando canais dos outros. Tentando desqualificar canais dos outros. Problemas de saúde das pessoas. Que é o meu caso. Para falar a verdade com vocês. Eu já nem sei mais se é melhor ficar nesse mundo ou ir embora definitivamente. Para vocês verem. Nosso querido Josimar Campos desapareceu. Se você entra aqui no YouTube e começa a ler os comentários que tem nos vídeos dele. Você se decepciona. Pessoas desejando que ele esteja em um bom lugar. Pessoas falando para ele descansar em paz. As pessoas não sabem nem o que aconteceu com ele. E já estão julgando ele. Da mesma forma que julga ele. Julga Ezequiel Silva. Julga o meu amigo Júlio Costa. E não vão julgar a mim? Claro que vão julgar a mim. O que eu estou passando é algo que foi colocado para testar a minha força. Gente, Deus não... É mais ou menos assim. Eu vou postar esse vídeo para vocês na íntegra. Eu não vou editar esse vídeo. Eu não vou pedir o editor para editar esse vídeo. Mas funciona da seguinte forma. Deus não dá uma carga para você que você não possa carregar. Eu vou falar e vou repetir. O mal, pessoal. O mal anda pela terra. Em todo lugar o mal está presente. Para a nossa sorte, o bem é maior do que o mal. O mal tenta, a todo custo, te desanimar. Te jogar para baixo. Mas não vai conseguir. Não vão conseguir. Essas pessoas que não têm o que fazer, que vêm aqui no canal, que nem sequer são meus inscritos. Vêm no meu canal. Me julgar. Eu já lancei um desafio a essas pessoas. Querem saber da minha situação? Venha. Será muito bem-vindo. Serão muito bem-recebidos. Vocês vão ver a minha situação. Eu vou lutar. Eu já falei que eu vou lutar até o último dia da minha vida. Se chegou a hora, eu vou embora tranquilo. Vou com a minha consciência tranquila. Mas se não for minha hora, eu ainda vou continuar aqui, neste mundo. Ainda vou perturbar muito esses haters. Porque esses haters, eles nunca serão mais fortes do que o Deus vivo na qual eu sirvo. As pessoas boas que gostam de mim, estão sim me ajudando. Aquelas pessoas más, cruéis. Aquelas pessoas que não acreditam em Deus, na palavra de Deus. Essas pessoas, essas pessoas não precisam me ajudar. Aliás, já não vão me ajudar de nenhuma forma. O que elas querem é tentar, de alguma forma, que eu entre em uma depressão. Elas querem que eu fique triste. Mas isso não vai acontecer. Porque os anjos de Deus estão agindo. Hoje, neste exato momento, eu mal consigo levantar da cama. A minha respiração está muito fraca. Preciso daquele aparelho que eu mostrei para vocês, lá no Instagram, para tentar respirar melhor. Não está bom. A situação não está boa. Mas eu creio no Deus vivo. Eu creio em Jesus Cristo. Que Ele vai dar o caminho para que eu melhore. Para que eu volte a ser aquele Luciano que vocês conhecem. Lutador e batalhador. Esse sou eu. E desde já, eu agradeço. E peço a vocês. Não deixem o mal manipular vocês. A intenção do mal é manipular as pessoas que gostam de mim. Que gostam do canal. É fazer com que as pessoas não me ajudem. Pessoal, se você não pode me ajudar, não tem problema. Já disse aqui, repito. Não tem problema. E aqueles que podem me ajudar, já sabem. O Pix é o 27 97 400 90 85. Para aqueles que podem ajudar. Vai ficar aqui, no campo de descrição, o número do Pix. Se você puder me ajudar, que Deus os abençoe. Tchau, pessoal.